Música Olá, começa em janeiro de 2015 a transição da TV analógica para a TV digital. Como vai funcionar essa mudança de sinal? Vai haver custo para o consumidor? Assuntos que vamos conversar no NBR Entrevista de hoje. Nossa convidada é Patrícia Brito de Ávila, diretora do Departamento de Outorgas de Serviços de Comunicação Eletrônica do Ministério das Comunicações. Tudo bem, Patrícia? Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Tudo bom, Carla. A gente que agradece o convite. Bom, então para a gente começar, como é que são os preparativos para essa transição? Bom, o governo vem preparando desde 2006 essa transição da TV analógica para a TV digital. A partir de 2011, a gente começou a acelerar esse processo e mais recentemente a gente mudou um pouquinho as regras. Na verdade, a gente antecipou o desligamento que estava previsto para uma só vez em 2016. Então, uma parte das cidades vai desligar em 2015 e o restante vai desligar progressivamente até 2018. E por que foi necessária essa mudança aí no cronograma? Por que antecipar essa data? Por um motivo muito simples, né? A maioria das emissoras, ela já tem nos grandes centros a TV digital instalada. Isso porque a gente obriga que ela hoje, para que haja essa transição, que ela funcione simultaneamente em tecnologia analógica e em tecnologia digital. Então, a gente já tinha avançado bastante nesse sentido. Em paralelo a isso, o governo pretende, em 2015, licitar uma faixa no espectro, onde hoje tem empresa de televisão, para que haja a possibilidade de disponibilizar a internet móvel no seu celular. Ou seja, é uma banda larga com mais qualidade no seu celular. Então, para isso, a gente tem que trocar as empresas de lugar, para que essa faixa fique disponível para a internet banda móvel. Ou seja, é preciso, então, ter um tempo para que tudo dê certinho, né? Não se misture. Isso. A gente vai antecipar uma parte para 2015 e a gente sabe que nas cidades pequenas, onde é mais difícil trocar uma televisão, onde é mais difícil você ter um receptor na sua casa, que isso seja feito progressivamente. Bom, então, o sinal analógico só vai ser desligado quando todo o país estiver com sinal digital. Sim. O governo quer garantir que todo mundo tenha um aparelhinho na sua casa, para que você possa assistir TV digital, para que não exista ninguém no país sem a cobertura de televisão que a gente tem hoje, que atinge quase 100% da população. E hoje a TV digital já está presente em que regiões, em que localidades? Olha, ela está presente em mais de 50% do território nacional. Os grandes centros, todas as capitais já têm TV digital, as grandes cidades também. E agora as emissoras estão com um projeto de expandir isso para o interior, como eu falei. Aos poucos, porque o investimento é grande, eles têm que funcionar ao mesmo tempo em analógica e digital. E em paralelo com isso, o que a gente está fazendo? Está fazendo um trabalho com a indústria. Por exemplo, desde 2011, todos os aparelhos de tela plana vendidos, fabricados no país, eles já têm um receptorzinho digital embutido. Então, quem comprou o aparelho que foi fabricado a partir dessa data, já tem e não precisa de mais nada. Quem não tem, quem tem, por exemplo, uma televisão de tubo em casa, essas pessoas não, elas vão ter que comprar um aparelhinho que vem de qualquer loja, loja de eletroeletrônico, liga na televisão, tem uma antena no HF, tem o sinal da TV digital. E esse aparelho custa em média quanto? Olha, a gente estima que custa no máximo 100 reais, mas o custo deve diminuir porque a gente vai ter um ganho de escala. E vai ter grande quantidade de pessoas para comprar, né? Sim, vai ter um ganho de escala, né? Porque é para a população inteira, então a gente imagina que com a procura o custo reduza. Agora, como é que fica a população de baixa renda, né? Vai ter algum tipo de auxílio para adquirir esse conversor? Sim, o governo estuda, a gente está estudando agora como é que a gente vai fazer. A gente não tem ainda uma política definida, mas com certeza vai ter uma política específica para quem não tem condição de comprar uma TV nova ou um aparelhinho para ter em casa para poder ter o sinal da TV digital. Bom, então, Patrícia, a ideia é começar essa migração pelos grandes centros urbanos, né? Sim, mas em 2015 a gente vai começar dos grandes centros urbanos para cidades menores, mas a gente não deve abrangir todos os grandes centros. Uma parte vai ficar para depois. A gente ainda está trabalhando nesse cronograma e deve publicar em breve. A gente espera publicar isso até o final do mês, não mais tardar. Patrícia, vamos falar um pouquinho de custos, né? Quais são os investimentos do governo federal com a implantação da TV digital? O maior custo que o governo vai ter é tanto com a divulgação dessa transição de ligamento, como também para garantir a recepção em casa. Ou seja, garantir que cada pessoa que mora no país consiga assistir em casa a sua TV em tecnologia digital. Isso porque a gente sabe que a TV é um meio de comunicação importante, então a gente não quer deixar ninguém sem o sinal de TV digital, o que a gente chama de terrestre e aberto. Existe também um custo para as empresas, né? Porque elas estão substituindo os equipamentos. Existe um equipamento em tecnologia analógica e agora vai estar em tecnologia digital. O principal ganho disso é que na sua casa você vai ter uma TV que ela é gratuita, ela tem uma qualidade, uma resolução de imagem maior e ela permite você interagir. Permite que a empresa que está transmitindo o sinal, que ela coloque informações sobre tempo, notícias, alguma coisa sobre a grade de programação dela, enfim, a informação que ela achar importante como um serviço de utilidade pública, por exemplo. Vocês vão utilizar a tecnologia nacional para implementar e para implantar a TV digital, seria isso? Sim. A gente vai ter o recurso de multiprogramação para as emissoras que são da União, como TV Câmara, TV Senado, a própria ABC, NBR. A gente tem também a possibilidade do canal da cidadania, que vai ser, já está regulamentado, já foi oferecido às próprias prefeituras. Então, você pode ter no mesmo canal uma prefeitura, associações comunitárias lá, uma TV comunitária, né? Uma TV da sua comunidade. Então, essas são as principais qualidades do padrão nipo-brasileiro. Bom, e para o consumidor, então, o custo vai ser comprar esse conversor? Ou, se ele comprar uma televisão de tela plana, esse conversor, ele já vem embutido. Então, não tem custo adicional nenhum. Então, essas TVs mais novas já são adaptadas, digamos assim? Já, já são adaptadas. É uma política de governo, a gente estimulou isso. Mas, além disso, você precisa ter uma antena UHF. O que é uma antena UHF? A antena que se tem em uma televisão de tubo antiga, ela normalmente pega aqueles canais de televisão que vão do 7 ao 13. O UHF são os canais que vão do 14 ao 69 e que algumas televisões não têm. Então, o que você tem que ter no seu prédio, no seu condomínio, o que você tem que garantir é que tenha uma antena UHF lá para você captar o sinal da TV digital. Agora, para quem está interessado em comprar um aparelho de TV novo, pensando na TV digital, vale a pena esperar mais um pouquinho? Ou compra o conversor, compra a TV agora e depois compra o conversor? Qual que é a orientação? Olha, essa orientação não posso te dar, sim, porque depende da escolha de cada um. Mas a Copa está vindo aí, as Olimpíadas também, então acho que vai ser um bom momento para comprar a televisão. Os aparelhos novos vão ter que vir com alguma adaptação, no caso, para a interatividade, né? Como é que está sendo trabalhado isso? Não, a gente já tem uma obrigação que quando a empresa fabrica esse receptor, ela já tem a obrigação de colocar ali o Ginga, que é o programa brasileiro que permite a interatividade na televisão. Então, é importante também, porque está valorizando a tecnologia nacional, né? Sim, como eu falei antes, a gente, na verdade, está estimulando no Brasil a inovação. O Ginga é uma inovação, ele foi desenvolvido por universidades brasileiras, em parceria com o governo e com outros atores, e é referência. Se você olhar, por exemplo, a expansão do padrão brasileiro na América Latina, você vai ver que um dos destaques disso é a possibilidade da interatividade. E o Ginga promove isso. O que é o Ginga? Eu queria que você definisse, explicasse para a gente. O Ginga é como um sistema que ele permite que a sua televisão coloque na tela do seu computador, desculpa, coloque na tela da sua televisão funcionalidades como se fossem de um computador. No Brasil, a gente não tem terremotos, mas se a gente tivesse um terremoto, por exemplo, no país, ou se você tiver um grande desastre natural, como uma enchente, alguma coisa, a emissora pode mostrar isso que está acontecendo e, ao mesmo tempo, você assiste televisão. Ou, por exemplo, como se pensa em fazer, no governo, você ter a possibilidade de você agendar uma visita no sistema público de saúde, enfim. São vários serviços que você pode oferecer, tanto públicos quanto privados, para as empresas privadas, que você vai ver na sua tela, como se fosse a tela de um computador. E você vai comandar do controle, não é isso? Você comanda do controle remoto, é isso. E essa é uma realidade que está próxima aqui da nossa vida, do nosso cotidiano? Ela está, com certeza. Esse cronograma, para começar em 2015 até 2018, é suficiente para todo esse processo, para a gente concluir todo esse processo? Acreditamos que sim. O governo resolveu mudar isso, porque você desligar todo mundo ao mesmo tempo, tem uma logística embutida muito grande. E, além disso, você tem um investimento grande e você tem a necessidade de garantir que todo mundo tem um receptor. Então, o que a gente fez foi só escalonar isso, antecipar uma parte, para a gente ter o 4G no celular, uma banda larga de maior qualidade no seu celular, e, ao mesmo tempo, garantir que todo mundo tenha acesso ao sinal da TV digital. Bom, a gente falou do papel das empresas, do papel do governo federal, e qual é o papel dos estados e municípios nesse processo de implantação da TV digital? Bom, os estados e municípios são parceiros. Como eu te falei antes, existe o canal da cidadania, que um estado, por exemplo, ele pode pleitear e dividir a programação dele com prefeitura e mais duas TVs de associações comunitárias. A gente tem um grande número de prefeituras no país também, essa multiprogramação, esse canal da cidadania que permite a multiprogramação é possível também para as prefeituras. E, em paralelo a isso, a gente sabe que, para expandir a televisão no Brasil, muitas outorgas de TV, ou seja, a autorização para executar um serviço de televisão, elas foram dadas às prefeituras. Então, as prefeituras, elas têm um papel, porque a tecnologia está mudando e elas vão ter que, assim, aos pouquinhos, mudarem os equipamentos que elas têm para poder ofertar para a população um sinal digital. Está certo. Então, Patrícia, muito obrigada pelas explicações e pela sua participação aqui no NBR Entrevista. E até uma próxima. Obrigada, Carla. Eu que agradeço. Bem, outras informações, então, na página do Ministério das Comunicações na internet. Para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. e 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 a TV do Governo Federal.